Sabe rapaziada, a LeptonLine vai rolar um CODzinho Battle Royale e depois é gizada, arrasta pra cima aí, valeu, valeu Eu sou viciado em COD e Battle Royale é da hora, hein mano, eu acho que hoje eu vou ficar no crack nessa porra aqui, hein A única coisa que eu não entendi é tipo assim, precisa ter um moderno Warfight pra jogar Warzone ou não? Ô, foca nesse game aqui, vamos todo mundo ruxar 6k de economia E não vamos cair safe não, velho, vamos cair no aeroporto Mano, segue a cal, cair no aeroporto e no high ground, velho Beleza, calma, vou seguir Na real no high ground não, cai no low ground aí que a gente sobrevive mais tempo Não, 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 deixa que eu dou a cal, velho, eu vou dar tru, calma Base militar Vai dar merda Não vai, velho, é base militar Ih, já caí sem querer, mano E agora, vamos a onde? Eu caí também Nossa, o que tá caindo de cara ali não tá escrito, velho Eu acho que a gente imbicava aqui pra esquerda, velho Vou dar na cara pra não estragar velório E aí, tá assim? Isso, velho Mano, já tem o rode, vamos juntar, vamos juntar Matou, matou? Banheiro, 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 banheiro É eu que tô no banheiro, porra Ainda não, o cara veio A gente tem que pedir o bagulho lá pra pegar ele no quarto Me ajuda Falou Aqui, aqui, aqui Caralho, velho Desce que ele burra todo mundo, de tão cacudo que ele é, velho Vai dormir, velho Não, namorado, vai dormir Você morreu, Yoldan? Pai dormir, truta Não vou dormir, não, velho Derruba eles ou captura o objetivo Toma, sua merda Toma a pedra na cara aí, sua merda Vai Fica campeirando aí, porra Não, não tá indo, não tá indo Tá pra baixo, pra de dentro Eita no meio, eita no meio, porra Fica no meio, ativa o bagulho Fica no meio, ativa o bagulho, vai Aí, fica aí, fica aí, fica aí Mas não sou eu Tá safe, fica aí, fica aí Ganhou Ele é a ping, velho Caralho, velho Eu tô um cacudaço, velho Um mais cacudo que o outro, velho Você pediu? Tu tomando tiro, pô, que isso? Foi, Pimp, matou? Um, tem dois Tem outro Tá, tá Que pariu, velho Opa, tirei shield Pariu, velho Derrubei ele Matei, 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 matei Aqui Tá fora, tá fora Ó, tem um cara ali, ó O cara foi na caixa errada Matei Matei um cara na caixa lá Quem quiser loot Aqui, aqui, aqui O que é isso? O cara tenta me matar na faca O que é isso? Malico Tava louco Tava sem munição, quer dizer Tá, meca, tá, meca Aê Do caralho Que susto, mano Porra, ó Ó, dá pra gente ir na loja, mano Tá todo mundo com gold Pra gente pegar recurso Pro late game Fog Vamos pegar avante? Fog e cal Fog e cal Aqui, aqui em cima, porra Tô indo, tá indo Tô indo, tá indo Costinha, costinha, costinha É no caminhão, é no caminhão, é no caminhão É que mano é caminhão, porra Ele tava aqui em cima da montanha É, em cima do caminhão Tem um caminhão Morreu Eita, porra Quase fosse reto Coloca aqui na esquerda Coloca aqui na esquerda Eu acho que é best Eu vou usar, hein Eu vou usar, ó Embaixo ou em cima? Em cima, em cima, em cima, em cima Tem dois, tem dois Tem dois Possível subir aqui, velho Peguei costa São três Peguei um, peguei um Tô me rilando, tô me rilando Bomba Ó, vai entrar, vai entrar, vai entrar Em cima Minha boca Pidora Ó, tem um, tem outro Sou eu, sou eu, sou eu Pra baixo, pra baixo deve ter Já falou aí em cima Fiquei igual um cracudo, achando Aqui, aqui, aqui Me levanta, me levanta, me levanta Aê, me levanta Tô de gol, vi Caralho, nice Nossa, precisava de shield Alguém dropa shield aí Eu tenho, eu tenho shield Pega aqui Dropa, 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 dropa Mano, tem cinco caravio Ó, é, são três e os outros dois É, são dois que faltam Ó, tem um a 210 e tem um a 240 Eu acho que a gente tá bem posicionado Se pá, a gente não vai tomar gás aqui Eu acho que assim É o jogo que a gente vai ganhar, tá ligado? Eu não queria Ficar Ficar não, mano Ó, eles vão vir, acho Calma O gás tá parado, parece? Sim, eles estão parados também Espera Não, o gás tá andando O gás tá andando O gás tá andando Tá não, tá não Tá sim, tá sim Tá andando aqui atrás Vou comer pra esquerda Comi pra direita Ai, caí Calma, eu vou me reanimar Vou me reanimar Vou me reanimar Em cima derrubei um Derrubei um, derrubei um Aqui dentro, aqui dentro Matei, matei Finalmente, velho Nice, rapaziada Mano, eu sei da pele Isso que é vida, mano Na moral, velho Fazer um V9 agora Tem que trolar aí, Pimp Na moral Como se fosse eu que trollasse Eu vou squad aqui Ó, tem um cara na direita aqui No prédio da direita Aqui Ganha O cara aí Aqui não O cara aqui na frente também Vou nas balas Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo Chegando, chegando, chegando Caralho, filha da puta, velho Fica em mim, Darcy Não, 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 Nersin Não, Nersin No soco, no soco Tem um negócio de arma de fogo não No soco Pro lado Esse caminhão aqui Aí, abortaram o contrato, cadu Calê Helicóptero, helicóptero Helicóptero, helicóptero Cadê o Pimp? Na direita, na direita Se você sente alguém, eu taco uma C4 Ah, o Pimp tá trocando sozinho ali, velho Não fala nada, não comunica Ai, ai, o C2 D10 e o Didi, velho Ai, meu Deus Olha só o Chewbacca Meu Deus do céu, velho Ali, ó, cara ali, ó Cara aqui, ó O Chico e o Teco, né, velho Mano, para de trollar, velho Qual vai ser o esquema? O esquema vai ser matar uns caras Tem que comprar isso Ai, aqui, cara Tem muita gente Ih, o Pidion Obrigado, você vai lá Mas tem mais um vídeo Agora o Camilo meteu assim Caralho Aí, ó, aí, ó Pega nada Paxinha, faxinha Eles não te viram, eles não te viram Tome a arma Em cima da casa, em cima da casa, aí, ó Vem, que eu vou te tacar o tiro Linda Caralho, o Biri, sério? Mataram o geral, velho Caralho, agora sim Biri try hard, velho Tô até vontade de jogar, velho Tô até meio dia hoje Caralho, o Pimp não tá nem conversando, mano Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar Tem que pegar no XPD Tem cara no prédio aqui em cima, viu? Biri até tem, mano Ah, tem aqui, vou colocar Tocou estucar, velho Vamo no próximo bar É aí que eu carrego vocês Derrubei, derrubei, derrubei DHS Pará esquerda, pará esquerda, tem O gás tá comendo já, velho Vambora, vambora Vamo reto, vamo reto Aqui, aqui, aqui Caiu Esse gás vai comer E vai vir muito negar atrás de mim Tem certeza que tem cara atrás de você? Tem ninguém não, velho Ah, achei, 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 achei Vem, vem, vem A gente tá meio longe Pula com paraquedas aqui Que dá tempo Aqui, aqui, aqui Ah, ele parou Ó, ele tá me atirando Dei uma Isso, velho Duas Tirei shield Ó o gás, ó o gás, ó o gás Ó, tem na frente Matei, matei Caiu direto? Mais Ó o gás, ó o gás Tem um cara aqui na frente Caiu direto aqui Matei dois Matei dois, matei dois Mano, matei os dois Mas eu dei tiro no chão Acho que tem outro cara vivo Vem mercado, vem mercado Derrubei, derrubei Derrubei o da sniper Dorsinho, sai daí Matei mais um Matei dois aqui, relaxa Ó, tô relaxado, velho O problema é o gás Tá granada, tá granada Derrubei um Esquerda, esquerda, esquerda Esquerda, Pim Sai, 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 sai Sai pra fora, sai pra fora Tá tentando, tá tentando Tem quatro cara vivos, velho É 2v2, pô Não, o cara que matou o 10 Tem que tá aí Você matou ele? Não, não Ele não matou ele? Não matou ele? Então tem um aqui dentro, Pim Tem um aqui dentro Tem um dentro e o sniper que matou Que me matou Come por fora O cara vai ter que sair do gás Fudeu Corre, 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 corre Você derrubou? Caralho, tô aqui Tá na direita, tá na direita, pô Você derrubou de cima? Derrubei, matei ele Caralho, tô tomando gás Clip, iodinha Morri Mata, Pim Me revive, Pim Me revive, Pim Não, revive não Brasil Mas tá ligado que eu dei uma de sniper antes, né? Pra você finalizar Caralho, eu queria ter um canal no YouTube Mas também não tem Então fodeu Matei 19, velho Fava ontem, tava jogando Matou 18 Pim pro player Eu matei 4, 3 Mano, essa bala que eu dei em cima do bagulho Meu amigo Vamos ver se eu pego uma coisa 11 Aí, 15 Deixa eu ver aqui Se eu tenho alguma mira melhor aqui